WooHoo Kids Papai Dedo, Papai Dedo, onde está você? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está você? Irmão Dedo, Irmão Dedo, Irmão Dedo, Irmão Dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui, estou aqui Como vai você? Eu sou o Johnny da Lulu Kids Que bom que você está aqui Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar Tchau, tchau 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 Tchau, tchau